Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua maneira de se expressar lhe dá um caráter evasivo em relação ao ambiente. Seja claro e direto e tudo correrá bem. Você terá a sensação de que são os outros que o cansam, quando na verdade é a sua própria impulsividade. Sua indecisão está fazendo com que se sinta desconfortável. Você precisa tomar uma decisão definitiva para encontrar sua paz interior. Você sofre de falta de energia, mas isso é equilibrado por sua desenvoltura. A flexibilidade seria bem-vinda. Se conseguir evitar ser muito precipitado, tudo ficará bem. Você é dotado de um poder que é maior do que imagina, mas é prejudicado por suas dúvidas, que são infundadas. Humor Você não aguenta mais os jogos de certas pessoas. É hora de falar o que pensa e estabelecer seus limites. Tenha paciência e mantenha a cabeça fria. Todos vão querer sua ajuda hoje, mas isso é temporário. Você se sentirá lento e isso será simplesmente um sinal para diminuir o ritmo. Amor Você sentirá falta de ideais no amor. Não faça planos para o futuro. Não precisa forçar seu instinto. Essa neutralidade será positiva se você estiver com alguém. Se você aceitar os desafios de seu parceiro e as diferenças entre vocês. Então precisará dar um passo maior do que imaginava. Você tem tudo a ganhar. Hoje você sentirá que seu parceiro está se tornando exigente. Não leve tudo o que ele diz ao pé da letra. Ele está apenas falando antes de pensar. Se estiver solteiro, alimente seu otimismo. Dinheiro Você terá uma visão mais ampla do seu futuro financeiro e isso o ajudará a se posicionar melhor. Você se sentirá verdadeiramente inspirado a encontrar maneiras de simplificar sua vida financeira. Torne uma prioridade e colocar esses planos em ação hoje mesmo. Seja complacente. Atualizar certas pessoas é uma necessidade, mas isso não precisa se transformar em um duelo. Trabalho Você está em uma fase preparatória muito útil. Você colherá os frutos de seus esforços no próximo mês. Você precisa se esforçar para manter a calma e ser capaz de desenvolver planos de ação futuros. Sua teimosia permitirá que você se sobressaia. Concentre-se no essencial e tudo será mais fácil. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.